Música Depois de um início de estação frio e chuvoso, hoje a primavera já começou a dar seus ares no Rio Grande do Sul, mesmo que de maneira tímida, com temperaturas agradáveis à tarde. Então agora vamos à previsão para saber se o tempo permanece assim nesta sexta-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Pois é, esse tempo agradável continua no Rio Grande do Sul amanhã. No amanhecer podem ocorrer nevoeiros, mas no decorrer do dia o sol eleva as temperaturas em todas as regiões. E entre a noite e a madrugada de sábado, uma frente fria se aproxima da divisa com Santa Catarina. A sexta-feira vai ser de céu claro na região metropolitana. A máxima chega aos 23 graus em Porto Alegre. Entre a mandaí, no litoral norte, poucas nuvens. Pela manhã faz 11 graus. O tempo fica assim também, mas ao norte gaúcho. Os termômetros marcam 20 graus em Erechim. Dia ensolarado na campanha. Mínima de 8 graus em Bagé. E o sol brilha na fronteira oeste. Máxima de 25 graus em São Borja. A Associação de Cegos do Rio Grande do Sul oferece um curso que ensina aos deficientes visuais atividades domésticas básicas para manter a casa em ordem. A repórter Mariana Baierle foi conferir o trabalho. Atividades da vida diária, como o nome bem diz, é feito um ensinamento às pessoas com deficiência visual para que essas pessoas tenham autonomia dentro de um ambiente de uma casa. Então a ideia é que se ensine a essas pessoas que têm a deficiência visual, no caso, como arrumar uma casa, manter o guarda-roupa arrumado, lavar uma roupa, passar, organizar uma sala, cozinhar. Então todas as atividades que são feitas dentro de um ambiente doméstico. Eu realizei ao mesmo tempo como oficineira desse curso, em outra entidade que eu trabalhava. E ao mesmo tempo eu ensinava as atividades que já na minha casa eu já fazia e ensinava aos meus alunos. É uma atividade muito prazerosa, que dá autonomia. Na parte da cozinha a gente tem uma cozinha equipada com fogão, geladeira, sugar, depurador de ar, vários utensílios. Ensinar a cozinhar, de organizar uma cozinha, organizar armários, manter os utensílios limpos e organizados. Tudo isso é passado para o aluno que está fazendo o AVD. O medo, a resistência do fogo, né? Claro, hoje eu estou bastante acostumada, criei técnicas junto com a profissional que me orientou a mexer, ter os devidos cuidados com o fogo. Colocar a mão em volta da grade do fogão, né? Para sentir o calor do fogo. Essa é a principal. Sempre não utilizar os dedos indicadores, né? Por causa da leitura do braile. Sempre utilizar os outros dedos, né? Para não ter perigo de queimá-los. Algumas pessoas utilizam com o nome escrito em braile, né? Com um papelzinho, com uma joaninha. Algumas pessoas utilizam essa técnica, eu já não utilizo. As minhas roupas são empilhadas normalmente. Eu utilizo a da textura, né? São roupas diferentes, com texturas diferentes. E modelos diferentes também. Na prática, eu acredito que isso já não seja mais tanto tabu. Hoje já é muito comum ver pessoas com deficiência visual que moram sozinhas e que se resolvem muito bem dentro da sua casa. Casais, que são os dois, né? No caso, tanto o homem quanto a mulher têm a deficiência visual e também mantêm suas casas organizadas. E até mesmo as pessoas que têm deficiência visual, que moram ainda com familiares que nem todos têm a deficiência visual, mas que se organizam dentro das suas casas de modo independente. Todas as pessoas que têm deficiência visual e que têm interesse em fazer o curso, elas são bem-vindas, né? O curso aqui na Sergis, ele é gratuito para as pessoas que têm deficiência visual. É um curso que a gente está imaginando ser desenvolvido aí por volta de uns três a quatro meses. A gente entende que essa pessoa vai estar preparada, né? Digamos assim, para poder melhor cuidar de si e de sua casa. E quem ficou interessado no curso de atividades da vida diária pode entrar em contato com a Sergis pelo telefone 3225 3816, prefixo 51, ou pelo e-mail a sergis.org.br. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. E até amanhã. E até amanhã.